Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como vender curso com a Eduz. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é acessar a nossa conta. Para isso, vamos acessar o site do edus.com e em seguida, já na página do Eduz, vir no lado da direita superior e clicar no botão entrar e logar com o nosso e-mail e senha. Será então aberto o painel dashboard da Eduz e aqui dentro do painel o que nós iremos fazer é vir no lado da esquerda no menu lateral e até a opção de produtos. Então nós vamos clicar no botão produtos e será aberta a página de meus produtos. E aqui vai ter todos os produtos que você já tem cadastrados aqui dentro da Eduz. No caso, eu ainda não tenho nenhum. Então para criar um novo que iremos fazer é vir no lado da direita e clicar no botão criar novo produto. Com isso, ele então vai perguntar qual vai ser o novo produto. Tem a opção digital, físico, serviço online e eventos. Como nós queremos criar um curso, nós vamos escolher a opção do digital. E aqui vai abrir a aba então do novo produto digital. O que nós iremos fazer? Como a gente vai adicionar um curso, antes de preencher qualquer coisa, eu já dou a dica para você não ter que refazer o trabalho, é descer um pouco abaixo até a opção entregas de produto. E aqui podemos, no lado da direita, clicar no botão entrega. E eu vim em entrega e ele vai dar alguns tipos de entrega. E para liberar um curso, ele dá duas plataformas. A primeira que é o Nutror, que é uma plataforma da própria Eduz, ou seja, já entra no próprio Eduz. E a outra é uma plataforma parceira, que seria a Alpa Class. Eu recomendo utilizar a Nutror, que é muito mais simples. Então, o que vamos fazer é clicar em cima do botão do Nutror. Ele vai mostrar aqui entrega de conteúdo e vai pedir para a gente selecionar um curso ou pacote. Se você clicar, ele vai mostrar não há cursos cadastrados. Então, ele fala que o Nutror é a nossa plataforma de membros, com ele você pode criar cursos e grupos de assinatura. Acesse o link para criar o curso. Então, a gente vai acessar no botão escrito link. E com isso, você será redirecionado para a página do Nutror. E aqui já vem na opção meu curso. E como você não tem o curso, ele vai mostrar. Parece que você não tem o curso criado. Que tal começarmos por aqui? E você pode vir no botão abaixo, criar curso. E com isso agora, você vai preencher o curso. Essa parte anterior seria a parte do produto. A gente vai configurar daqui a pouco. Mas agora a gente vai configurar o curso em si. Então, primeira coisa, o título do curso. Você vai colocar o título que desejar. E o título você pode usar o mesmo nas duas abas. E após colocar o título, vai ter a opção da descrição. E aqui você tem que colocar uma descrição sobre o seu curso. Então, eu vou colocar apenas um texto aleatório de exemplo. Você coloca o texto que quiser em relação à descrição do seu produto. Abaixo, tem o tipo de acesso. E aqui você pode escolher se é um acesso pago. Ou seja, a pessoa tem que pagar. E para isso, tem integração com a Eduz. Tem a opção de ser público. Com acesso público, qualquer pessoa pode acessar o seu curso. Sem a necessidade de um cadastro. Então, aqui é basicamente um curso onde qualquer pessoa pode ver. E o gratuito, restrito, que é possível acessar. Mas qualquer pessoa precisa ter um cadastro na plataforma. Você escolhe. Eu vou deixar a opção como pago. Em seguida, vamos lá da direita em próximo. Na página seguinte, você vai subir o conteúdo desse curso. Ou seja, as aulas. Para isso, você pode dividir as suas aulas em módulos. E eu vou dar um exemplo. Aqui, como é a primeira vez que a gente está criando. Ele vai mandar a primeira etapa concluída com sucesso. E vamos criar o conteúdo. Então, vamos clicar no botão adicionar módulo. Aqui, se você quiser, você pode adicionar uma imagem ao módulo. E vamos colocar o título. Você pode colocar o título como quiser. Vou colocar como módulo 1, introdução. E você consegue ativar para esse módulo ser grátis. Ou ele está oculto. E abaixo, tem a opção agendamento. Que você consegue informar quantos dias esse módulo vai depender. Para ficar exibido após a pessoa comprar. Então, por exemplo, se você tem um curso. Onde para a pessoa fazer o módulo 2, ela precisa esperar 3 dias. Depois, ela vai comprar para que ela acompanhe o primeiro módulo. Durante esses 3 dias, treine para depois acompanhar o módulo 2. Você vai configurar aqui. Ou tem a opção de data da liberação. Onde você pode fazer um lançamento. E liberar conforme dias exatos. Então, fica a seu critério. Se a gente deixar vazio. O módulo vai ser liberado na hora que a pessoa comprar. E sem uma data de liberação. E por fim, a validade. E você consegue colocar quantos dias esse módulo ficar disponível. Se a gente deixar vazio, ele ficará disponível para sempre. E em seguida, basta clicar no botão à direita salvar. O módulo, então, foi criado com sucesso. E aqui, aparece, então, a opção de criar um novo módulo. Ou adicionar aula. E a gente pode adicionar aula. E na aula, você pode colocar o título. Então, por exemplo, aula 1, introdução do curso. Você pode adicionar uma imagem de thumbnail. Então, padrão 1920x1080. Colocar uma descrição sobre essa aula. De até 500 caracteres. E agora, podemos, então, descer a tela. Até a opção de conteúdos. E aqui, ele vai perguntar que tipo de conteúdo você quer adicionar. Você pode adicionar um safe vídeo. Ou seja, subir arquivos. Pode colocar um vídeo do YouTube do Vimeo. Um código embed, texto ou áudio. Fica ao seu critério. E o que eu vou fazer, é vir na opção YouTube barra Vimeo. O que eu recomendo. Tem a opção do safe vídeo. Mas aí, você tem que usar outro serviço. Deduz, então, YouTube fica mais fácil. O próprio Vimeo. Onde no Vimeo, você consegue subir os vídeos. E no YouTube, você consegue colocar como não listado. Mas eu vou, então, subir um vídeo que eu tenho como não listado. Então, eu vou colocar o URL aqui. Feito isso, em seguida, tem a opção arquivos. Onde, se você quiser, você consegue colocar arquivos. Por exemplo, em PDF, em Zip, em PNG. Para os seus alunos poderem baixar durante essa aula. E aí, fica o seu critério, subir arquivo ou não. E por último, tem a opção de texto. Onde aqui, você consegue adicionar um texto. Na descrição, ou seja, na parte de baixo dessa aula específica. Então, você pode dar instruções importantes sobre aulas. Algumas dicas, fica ao seu critério. E depois de finalizar todas essas configurações, basta vir no lado da direita e clicar no botão salvar. Prontinho, agora a aula já foi salva com sucesso. Então, sempre que alguém acessar o módulo, vai ver essa aula que eu adicionei. E você pode criar mais módulos e adicionar mais aulas, dependendo do seu curso. E aqui, eu não vou adicionar todas as aulas, até porque isso é apenas um exemplo. Mas, poderemos, por exemplo, criar um novo módulo. E aí, você vai colocar o título no módulo que desejar. Vai salvar esse módulo. E agora, ele vai adicionar o módulo aqui, na aba de conteúdo. E você vai adicionar as aulas dentro desse módulo. Com isso, então, agora o que você precisa fazer é realmente cadastrar os módulos e as aulas do seu curso, subindo os vídeos. Então, eu vou deixar assim como é apenas o exemplo. Do seu lado, você vai pegar um tempo e fazer toda a configuração. Após isso, basta vir no lado da direita e clicar no botão finalizar. E aqui, ele fala, parabéns, você já criou o seu produto. E o que você pode fazer é criar meu produto, que é acessar a página anterior, que a gente já vai voltar para lá. Ou continuar editando meu curso. E você pode editar o curso. E aqui, você consegue editar, então, todo o curso. Adicionar mais aulas, fazer algumas outras configurações. Então, a princípio, nessa página, já está tudo certo e não vamos fazer mais nenhuma configuração. Agora, vamos voltar para a página do novo produto digital. Vamos recarregar a página. E ao recarregar a página, seremos direcionados para a página de novo produto. Vamos colocar a opção digital. E agora sim, nós vamos configurar todas as informações do nosso curso, que será vendido aqui na Eduzo. Então, o título, vamos colocar o título que a gente desejar. Vou colocar o mesmo título que eu coloquei anteriormente, lá na Nutror. A descrição, você vai colocar uma descrição falando do seu curso. E que vai ser a descrição que os seus clientes vão ver na hora de comprar esse produto no checkout. Então, aqui eu coloquei apenas uma descrição de exemplo. Em seguida, tem a opção categorias. E aqui, vamos clicar e selecionar a categoria que o nosso curso representa. Então, existe diversos categorias para você escolher. Eu vou colocar, por exemplo, como meu curso da categoria empreendedorismo. E aqui, tem diversas categorias que você vai escolher a que melhor se qualifica para o seu produto. Agora, abaixo, tem a opção imagem do produto. E você vai subir uma imagem, uma miniatura. Então, basta clicar na opção escolher a imagem. E aqui, ele vai pedir para você subir uma imagem de tamanho recomendado, 200 pixels de altura e 200 pixels de largura relacionado ao seu produto. Então, você vai adicionar uma imagem chamativa com o nome do seu produto, uma imagem que define o seu produto. Algo que vai ser a miniatura do produto. Então, aqui, selecionei uma imagem apenas de exemplo. Do seu lado, você vai colocar uma imagem chamativa. E vamos, no lado da direita, clicar em OK. E agora, já subimos a imagem desse produto. O que vamos fazer, em seguida, é configurar as formas de pagamento. Aqui, nós temos algumas opções. A primeira forma de pagamento é única. Ou seja, a pessoa vai pagar uma vez e ter acesso vitalício àquele produto. Existem as opções de assinatura. Onde a pessoa vai ter que pagar todo mês para ter acesso a esse produto. E se ela parar de pagar, ela vai perder o acesso. Tem a opção valor aberto. Onde é que a pessoa vai pagar o valor que ela quiser, desde que o mínimo seja R$ 5,00. Então, isso aqui, a pessoa fica ao critério quanto ela vai querer pagar por esse produto. E, por fim, a opção gratuita, que aqui, como o nome já disse, é de graça. A pessoa não vai pagar. Eu vou colocar a opção como tipo de cobrança única. Moeda vai ser, então, padrão real brasileiro. E o preço, você vai colocar o preço que desejar. Eu vou colocar, por exemplo, R$ 200,00 nesse curso. Você coloca o preço que você achar justo e quiser vender esse produto. E você consegue, também, ativar o sistema de afiliados. Então, você pode botar para outras pessoas venderem esse seu produto. Onde você vai pagar uma porcentagem desse valor para elas, como uma comissão. Então, elas vendem para você e ganham uma comissão em troca. E você vai ganhar o restante do valor. Agora, abaixo, vai ter a opção de entregas de produto. E aqui, vamos, no lado da direita, clicar no botão adicionar entrega. Vamos escolher a opção Nutror, que foi o que a gente configurou. E aqui, dessa vez, selecione um curso. Vamos clicar. E vai aparecer o curso que a gente adicionou lá na Nutror. E tem a opção habilitar acesso direto na página de Obrigado. Podemos selecionar, então, quando a pessoa comprar, já vai dar a página de Obrigado. E já vai mostrar para ela acessar o curso. Vou deixar ativado. E vir no lado da direita e clicar em Salvar. E aqui mostra, então, curso via Nutror. Curso Host to Be, que foi o que eu criei. Em seguida, tem a opção de Direitos Privados de Etiqueta. Isso aqui seria para PLR. Mas, resumo, se você está vendendo um curso que não foi, você criou. Ou seja, foi uma outra pessoa que produziu o curso. E te vendeu os direitos de revenda desse produto. Você precisa preencher o documento disponibilizado pela Eduz. Então, a pessoa que te vendeu vai preencher esse documento. E você vai enviar ele para a Eduz, para liberar esse produto. Após preencher tudo isso, configurar o curso na plataforma do Nutror. Vamos no lado da direita e clicar no botão Pronto para Vender. E aqui lhe informa o seu produto. Será enviado para moderação. Ou seja, um funcionário da Eduz vai verificar se está tudo de acordo com o seu curso. Para colocar ele como aprovado. Então, você não precisa se preocupar. E você já receberá o seu link para vendê-lo. Então, deseja continuar? Vamos em Confirmar. E prontinho. Agora mostra que o produto já está em moderação. Mas você já pode começar a vender. E aqui vai mostrar os links para a divulgação. Se você vir agora na aba de produtos, novamente. Vai mostrar o produto que você criou. O valor do produto. E se você vir no lado da direita, nos três pontinhos. Vai abrir a aba de edição. E também vai ter os links aqui para você vender. E ao acessar o link, vai então abrir na página do seu produto. Aqui vai mostrar a descrição que você colocou. A imagem. E se você quiser, você pode personalizar esse checkout. Para ficar mais bonito de acordo com o seu curso. Mas então, você já conseguiu adicionar o curso com sucesso. Ele consta com status de em moderação. Faça você aguardar alguns dias. Que alguém da equipe de Eduz vai aprovar. Mas você já pode começar a vender esse seu produto corretamente. E começar a faturar aqui na Eduz. Então, eu espero que esse vídeo tenha me ajudado. Se lhe ajudou, eu peço que, por favor, deixe seu like nesse vídeo. E se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo. E tchau.